Como escrever um ebook usando apenas imagens, por exemplo, com o PowerPoint. Bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o Alton Bezerra e hoje eu vou te ajudar com esse assunto. O que a gente precisa é de um conjunto, você vai precisar de um conjunto de imagens, tá? Você tem que ter habilidade com edição gráfica, você vai fazer um conjunto de imagens, cada uma imagem para uma página desse teu ebook. E um documento do PowerPoint, que tem qualquer computador comercial de escritório aí, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar essa brincadeirinha aqui. Primeiro, um detalhe, a versão que eu estou usando do PowerPoint é a versão 2007, e para ela eu descobri que, aqui ó, 1.500 por 1.125 é a dimensão que você deve usar. Deixa eu passar aqui o ponteiro sobre, olha lá, ó. Essas são imagens em PNG, eu faço no Fireworks, e 1.500 por 1.125 é a imagem exata. Por acaso, eu fiz essas 34 imagens aí, eu não obedeci, eu esqueci esse tamanho. Mas, não tem problema nenhum, dá para ajustar de boa, tranquilo, sem estresse nenhum. Só que se você fizer já em 1.500 por 1.125, é só você copiar e colar. Vamos lá. São 34 imagens, como eu disse, 1 para cada slide. Então, eu pego o primeiro aqui, ó, botão direito. Gente, é muito fácil, ó. Copio, vou lá no meu PowerPoint, aqui ó, e aqui ó, Ctrl V, tá? Ele colou, só que ele colou, ele, deixa eu arrastar um pouquinho para cá, olha só, ele passou as bordas do slide. Então, o que eu faço? Eu colo aqui, ó, a superior e a lateral direita, por exemplo, e depois eu venho aqui, ó, nesse nozinho, e vou ajustando, tá? Ó, ajustei. Tem que dar uma esticadinha para baixo, deixa eu ver. É, tem que dar uma esticadinha para baixo aqui, ó. Eu pego aqui e estico um pouco essa imagem. Como esse esticamento não é tão grande assim, não vai pixelizar muito a minha imagem. Então, eu vou deixar como está, só para não ter que refazer, tá? Mas, a ideia é essa. Você vai fazer um conjunto de imagens, preferencialmente já em 1.500 por 1.125, e vai criar slides, para cada slide, ó, segundo slide, no PowerPoint. Você vai lá, pega agora a segunda imagem, tá aqui, ó, vou copio, eu vou fazer isso para cada um, eu já vou dar um... Pode clicar dentro do slide também, ó, dá um Ctrl V, sem problema nenhum. E aí você vê que ele vai passar, porque não veio na medida correta. O que eu faço? Eu só ajusto aqui com o mouse, ó. Colo ali em cima, dou uma ajustadinha para dentro aqui, pá, e percebo que eu tenho que esticar um pouquinho aqui para baixo. Pronto, eu vou acabar aqui agora as outras 34 imagens, porque o processo vai ser igual, tá? Eu não vou ficar fazendo um a um, porque você já aprendeu, e já já eu volto. Prontinho, acabei a 34ª imagem aqui, e repetindo então, o que que houve aqui, ó. Eu tive que ajustar uma a uma, um pouquinho para dentro, um pouquinho para baixo. Como esse ajuste foi pequeno, eu não me preocupei, tá? Eu deixei como tá, mas isso não é indicado. Elton, por que você não refez no tamanho correto que você falou, 1.500 por 1.725? Porque, cara, deu uma trabalheira desgraçada a fazer, dá sim, muito trabalho fazer 34 imagens. Então eu preferi não reajustar, tá? Como eu percebi que não ia ter tanto efeito de distorção aqui no PowerPoint, como eu já sei que não vai ter, então eu deixei como tava. Beleza, o e-book acabou, ele tá pronto, perdão, o PowerPoint acabou, né? Agora falta exportar o PDF, mas antes disso, tem um passo importante, tá? Que isso muita gente não faz, que é isso aqui, ó. Percebeu que eu botei embaixo aqui, ó, embaixo de todo o slide, eu botei o endereço da minha fanpage, tá? facebook.com.hbmarketingdigital. Enfim, eu deixei aqui ela aberta, eu tenho esse endereço e o endereço do meu site. Eu posso jogar links em cada slide daquele lá, em cada um deles, ou só no primeiro, ou só no último. Eu vou colocar só no último, tá? Aí se você quiser, você bota aí em cada slide teu. Eu vou botar da minha, deixa eu ver, fanpage, site... Ah, vai, fanpage. Copio aqui, tá? O link, o URL dela, a URL completa. Volto lá no meu PowerPoint, e eu poderia fazer isso com qualquer slide, com qualquer imagem que estiver em qualquer slide. Eu vou fazer por acaso aqui, ó, nesse aqui, ó, nesse último aqui. Se bem que aqui tá o link, tá o nome do meu site, né? Foi o seguinte, eu vou copiar, ó. Copiar o endereço do meu site, e vou botar o link nessa imagem aqui que tá no último slide. Beleza, como é que faz isso? É só você clicar aqui, marcar essa imagem, vai em inserir, procura... Aqui, ó, hiperlink. Hiperlink. E aqui no endereço, é só você botar o direito colar ou ctrl-v. Dá um ok aqui, e prontinho, o link já tá aqui presente. Só pra conferir, ó, eu vou dar um shift-f5 nesse slide pra ele abrir, e quando eu passo o ponteiro do mouse lá por cima, ó, é link, tá vendo? Se eu clicar, ó, ele vai abrir agora um navegador, o navegador padrão da minha máquina, ele vai abrir e vai jogar pra onde? Adivinha? Opa! Pro meu site. Ou seja, isso é uma estratégia que você pode usar, vou fechar aqui, é uma estratégia que você pode usar para a geração de tráfego orgânico, tráfego gratuito. Você faz um conteúdo, distribui isso pela internet, e tá aqui, ó. A pessoa que gostou desse conteúdo, que fala sobre, até esqueci sobre o Facebook, peraí. O Facebook é sobre, tá, são ideias pra você montar negócio online. A pessoa vai ler, blá blá blá, vai ler tudo. Chega no final, aqui, nesse último slide, é um link, onde ela, se tiver interesse em montar algum negócio digital, algum negócio na internet, ou ela me chama no WhatsApp, ou ela clica aqui que vai pro meu site, e lá tem o formulário de contato, tá bom? Bom, espero que tenha entendido, então. Então, resumindo, essa aula foi sobre como fazer e-books apenas com imagens. Existe, sim, outra forma de fazer e-book, que é com um programa chamado InDesign, tá? Ele é mais profissional, ok? Mas, pra quem não tem o InDesign, só tem o PowerPoint, isso aqui resolve. Digo até mais, dá pra fazer e-book só com o Word, e mais ainda, até só com o Excel, tá? O que eu passei aqui foi uma estratégia, uma forma só, fazendo com o PowerPoint. Joia? Então é isso. Paz e luz pra você, e até o próximo vídeo. Ops, já ia esqueceram de uma parte muito importante, né? De fechar o e-book. Vamos lá. Você vai ver início. Você tem que ter um jeito de passar isso aqui pra PDF, tá bom? Então, imprimir, peraí, eu tinha um software que era o Foxit, o Adobe Reader, ele exporta PDF, ele imprime em PDF, tá? Eu, por algum motivo, não tenho mais ele aqui instalado. Mas, enfim, salvar como, tem essa extensão aqui, ó, que ela não vem nativa, pelo menos não na versão 2007 do Office, do PowerPoint Office, não vem nativa, eu tive que instalar, mas é gratuita, é um add-on, tá? Então, eu vou exportar o PDF. O que você tem que gravar é o seguinte, eu preciso pegar o meu PowerPoint e fazer virar o PDF, ponto. É isso, tá? O Foxit PDF, ele já resolve isso. Vamos lá. Salvar. Agora ele vai exportar esse aqui, vai demorar um pouquinho, opa, acho que vai, é, não tanto assim. Prontinho, já vai até abrir o PDF, quer ver? Pronto, já abriu, ó. Prontinho. PDF já tá aberto, já, se eu der um F11 aqui, ó, pra, em tela cheia, não, Ctrl L, perdão, tá aí, ó, PDF rodando perfeitamente, sem nenhum problema. Agora sim, paz e luz pra você e até o próximo vídeo. Espera só mais um pouquinho. Agora que você já viu o vídeo, eu só vou te pedir mais duas coisinhas, bem rápido. A primeira é muito importante. Comenta aqui embaixo se você entendeu ou não essa matéria. Eu preciso de feedback pra melhorar os vídeos cada dia mais, correto? Aproveita que você vai dar um feedback. Se você tiver alguma dúvida em qualquer área do marketing digital, escreve a tua dúvida aqui embaixo. Elton, eu tenho dúvida nesse, nesse e nesse ponto. Eu vou tentar gravar um vídeo e postar aqui no canal e te marco nesse vídeo, ok? A segunda coisa é tão importante quanto. Eu preciso que você compartilhe esse vídeo no teu Facebook. Não é no YouTube, não é no Instagram, não, é só no Facebook. Aqui embaixo vai ter uma setinha virada pra direita, eu acho. Enfim, clica nessa seta e vai abrir umas caixinhas de redes sociais. A primeira caixinha, ou a segunda, se eu não me engano, é do Facebook, a suzinha. Clica no Facebook e compartilha. Faz melhor ainda. Se tiver algum amigo teu que queira montar alguma coisa dentro de marketing digital, montar um negócio online, gerar tráfego, trabalhar como afiliado, ser produtor, vender curso online, marca esse cara nessa postagem. É isso, conta com o teu feedback, com o teu compartilhamento, paz e luz e até o próximo vídeo.